O músculo, os músculos abdominais são os músculos, praticamente os músculos que nós estamos usando o tempo inteiro Quando você está fazendo um agachamento, você está trabalhando os seus músculos do abdômen Quando você está fazendo uma flexão de braço, você está trabalhando os músculos do seu abdômen Vamos entender o que é overdose? Todo mundo sabe o que é overdose? O cara se droga pra caramba, daqui a pouco dá um piripaque nele porque ele exagerou na dose Isso é overdose Quando você exagera nos exercícios, faz um monte de coisa bagunçada ou exagera, o seu corpo toma uma overdose Overdose o que? Dá um piripaque O piripaque é o que? Sua barriga despenca, sua barriga não sai, sua barriga não te larga É aquela pochete que gruda por mais que você faça um monte de coisa, não sai, tá? Então vamos lá! O nosso abdômen, especialmente, é um músculo que ele é eretor da nossa coluna Ele segura o nosso esqueletinho no lugar pra gente caminhar, pra gente viver, pra gente respirar, pra gente sentar agora Ele está segurando ali Como a gente já faz todos os dias, o tempo inteiro, ele está trabalhando, ele está firme agora Quando você está sentada, ele está trabalhando Quando você coloca um monte de exercícios, como normalmente acontece na academia, acontece a tal da overdose Que ao invés de mandar a gordura ir embora, faz a gordura ficar no lugar, tá? Então vamos lá! Bruno, como é que tem que fazer? Que tipo de exercício que tem que fazer? Pra que a nossa gordura saia do corpo e não aconteça a overdose Que é o que normalmente todo mundo faz Se você faz duas vezes por semana o abdômen já é um absurdo, já está dando overdose Três vezes por semana, minha amiga, corra! Se alguém te falou isso Se algum professor te falou isso, você já corra deste lugar Então, Bruno, que tipo de exercício tem que fazer pra que a gordura saia do nosso abdômen Ele fique chapado, que não é exercício abdominal Você precisa de dois tipos de exercícios Alguém perguntou sobre a prancha A prancha é boa, é ótima, é maravilhosa Só prancha não faz milagres Todo dia, prancha Todo dia, prancha, né? Como a gente falou Ah, o desafio da prancha Olha, se eu ver você fazendo o desafio da prancha, eu te encontrar na rua Eu vou te dar ele só uma pranchaça pra cá Eu não sei quem é que tira essas ideias Mas vamos lá, vamos voltar ao assunto Agora eu me foquei na prancha Vamos voltar ao assunto do que que é O que que eu tenho que fazer então, Amanda e Bruno? O que que é o certo? O certo é você fazer exercícios queimadores e exercícios anti-flacidez Como assim? Exercícios queimadores Exercícios que trabalham o seu corpo inteiro E que fazem o seu corpo queimar gordura durante 3 dias Enquanto você está descansando Enquanto você está comendo as coisas que você gosta Como assim? Existe uma combinação de exercícios Que a gente faz dentro do dietamente Que faz o seu corpo queimar gordura Durante 3 dias enquanto você está descansando Esses exercícios são os queimadores O que você sai transpirando mais Tá? Junto com esses... não é só esses exercícios Junto com esses exercícios Você tem que fazer os exercícios anti-flacidez Que é exercício de que? De abdômen, de braços, de costas, de coxa e de bumbum São exercícios localizados Onde a gente vai sentir a coxa Vai sentir o bumbum Vai sentir o abdômen E vai sentir braços, costas Isso a gente faz uma vez na semana Para cada parte do músculo Tá? Essa combinação faz com que o seu corpo Queime gordura durante 3 dias enquanto você descansa Faz com que a sua barriga suma E o seu corpo fique um corpo bonitinho Você chegou embora